E aí rapaziada, beleza? Começando mais um videozinho aqui Com vocês Nesse trânsitozinho de leve Levar a moto ali pra dar uma lavada nela Dá uma lavada na moto, tá precisando Normalmente eu lavo em casa Mas Dessa vez eu vou pagar uma tratinha ali Se eu não me engano é 10 reais Que custa pra vocês Aqui em Nova Iguaçu no caso, né? Na loja da R11 Os guarda aqui tão pegando legal, filhão Aí Vou dar uma lavadinha lá, pessoal Dá uma lavada caprichada De vez em quando é bom Porque Eu não tenho essa Esse afim que eles têm, tá? Os caras lavem e lavem bem a moto Laçam um óleozinho, pá E em casa eu não faço isso Em casa eu não faço isso E esse trânsito, cada dia é pior A caixa de direção dessa moto aqui Eu troquei a caixa de direção dela Deve ter um mês Cara, antes disso Até pra passar no meio dos carros Tava difícil Aconteceu alguma coisa aí Moto e carro parada na calçada Nós vamos Vamos ver o carro Vamos ver o carro Aqui é assim o povo vai atravessar A caixa de direção da frente, filhão Aí o carro para pro maluco passar Com o sinal verde Aí tu vem voado Pega o maluco Cai e se arrebenta inteiro Não é fácil não Aí vamos que vamos Aí vamos que vamos Vocês devem estar se perguntando Por que eu não passo aqui Da última vez que eu passei Aqui mesmo Foi um pouco mais à frente É... Aconteceu isso O trânsito abriu Eu tava no meio O trânsito abriu O ôlibus me fechou E pegou no retrovisor Eu não cheguei a cair Entendeu? Mas tipo É... É uma situação Que eu acho muito besta Você querer se arriscar Por uma parada Que são milésimos de... Sei lá Não vou nem dizer milésimos de segundo Vai Tá tudo parado Dá pra tu esperar ali 30 segundos Tá ligado? Aí no dia que eu caí ali Que bateu no retrovisor E eu quase caí Se porventura eu tivesse caído Teria sido uma coisa Banal Entendeu? Eu teria me machucado Por nada Então Já que são com os erros Que se nós já aprendermos Vou tentar aprender com o meu E evitar errar novamente Tá ligado? Já tô chegando Já aqui Segurada Vindo esse sinalzinho Eu ia dizer que tá vazio Porque essa parte aqui Tá vazia Mas não está vazia Mas não está vazia Traz aqui pro pessoal Dá uma lavada aqui na R.O. Esse revicinho fica top Assim pra mesmo terminar aqui de lavar Vou mostrar mais pra vocês aqui Tchau, tchau Tchau, tchau É pessoal Acabei de pegar a moto ali Vou colocar o vídeo pra vocês E é isso mano A moto tá lavadinha Não demorou tanto Fico ali batendo um papo E trocando a ideia Com o pessoal Ah não mais é isso Tá pretinho Aproveitei Coloquei esse suporte aqui Que o meu tinha caído Esse meu suporte quebrou Eu acho que Tá ligado? Atrás dele Tem quatro dentes Faz uma presilha E segura ele Esse meu suporte antigo No caso Ele ressecou ali Aí ressecou Só essa parte de plástico Ela caiu Então Então eu troquei Então eu troquei Tá ligado? Aí E eu coloquei Esse novo aí Vamos ver agora Quanto tempo Isso vai durar No mais é isso Cara Engatado Que esse trânsito Esse trânsito aqui Ele não muda Aqui é ruim Mas o trânsito Que fica nessa rua Aqui é pior Porque naquela rua ali Não tem nem pra onde tu passar Entendeu? Ela é muito fechada Aqui tem um trânsito Sim Mas a gente consegue Dar uma passada ainda Pode nem fazer uma curvinha Um pouco maior E quando eles lavam Eles passam óleo na moto Né mano? Então assim Pega no pneu Ela já não fica 100% Estável Se deitar um pouco mais Na moto Ela já Já tende a A querer cair Tá ligado Tem de escorregar Ficou assim ó Aí ela lavada Aqui já fui eu Já sujei né Com chinelo No caso Tá ligado? Aí ela tá aqui ó Tá lavadinha Melhor do que eu lavando em casa De vez em quando é bom dar uma lavada Com o pessoal que sabe Que tem costume de lavar Porque pelo menos Eles passam óleo Passam uma grasa E aí fica Dá um trato melhor Entendeu? Tchau